Nesse vídeo, eu decidi fazer um desafio durante 10 dias em abrir uma loja de dropshipping e ver o que a gente consegue fazer e faturar. Seguindo estratégias pra começar com pouca grana e fazendo tudo do zero. Loja, produto, anúncio, Facebook Ads. Então fica até o final desse vídeo pra você ver se realmente deu certo, até porque ele tá muito completo, velho. Eu te mostrei tudo o que aconteceu durante esses 10 dias, sem cortar nada, sem esconder nada, ao vivo e na prática. Então sem enrolação, bora pro conteúdo e ver quanto que a gente consegue fazer durante 10 dias. Fala rapaziada, como é que cês tão? Meu nome é Iago Argonçalves, eu tenho 18 anos de idade. Tamo aqui pra começar um dos vídeos mais aguardados do meu canal. Sem brincadeira, eu já tenho vontade de fazer esse vídeo já tem muito tempo. E eu também venho recebendo muitos pedidos. E hoje eu decidi trazer esse desafio aqui pra vocês, que foi um desafio que inclusive eu fiz ao vivo durante 10 lives, né? Foram 10 dias e 10 lives, junto com os alunos do treinamento. E fica tranquilo que o meu treinamento tá com as tomas fechadas e eu não vou te vender nada nesse vídeo, beleza? Durante 10 dias eu abri uma loja de dropshipping do zero e mostrei toda a jornada ao vivo. Tudo que cê vai ver nesse vídeo aqui agora não pode ser alterado ou manipulado ou qualquer outra coisa, porque eu fiz ao vivo, na prática, mostrando na tela do meu PC. E vou mostrar aqui pra vocês todas as campanhas, os produtos. Então é realmente um vídeo muito foda. E se você tem dúvida se quer começar no dropshipping ou não, se realmente dropshipping dá certo, você vai começar a tomar suas próprias conclusões hoje, agora nesse vídeo. Dropshipping é um modelo de loja virtual, onde você pode vender qualquer produto físico sem ter ele em estoque. Tem mais de 35 milhões de produtos que cê pode escolher nos fornecedores disponíveis, que a gente geralmente pega fornecedores da China, como o AliExpress. E dentro dessa gama de opções, cê pode vender esse produto na sua loja. Seja um corretor postural, uma cinta modeladora ou até mesmo um ralador de batata, não sei. Mas a mágica do dropshipping é que você não precisa começar com muita grana e não tem que ter nenhum trabalho de estoque e logística nem nada, porque quem faz a entrega pro seu cliente do pedido que ele fez na sua loja é o seu fornecedor. O cliente compra na sua loja, mas é o seu fornecedor que entrega, porque você bota os dados do seu cliente no fornecedor. Então o fornecedor entrega diretamente na casa do cliente. Você só é o intermediador de toda essa operação. Eu comecei no dropshipping em 2019, eu tinha 15 anos nessa época. Peguei R$160,00 emprestados no cartão de crédito do meu irmão. R$120,00 foi pra pagar a Shopify, que é a plataforma de lojas, a melhor que tem inclusive. E R$40,00 foi pra pagar o domínio, que é o site, tipo, jagor.com. Aos 16 anos de idade, eu fiz o meu primeiro milhão através do dropshipping. E de lá pra cá, só venho crescendo cada vez mais. Hoje, às 18h, a gente tem uma operação que faturou 6, 7 dígitos todos os meses. Já foram mais de R$15,00,00 faturados através do mercado digital. Então vocês sabem que o nível do conteúdo aqui hoje não vai ser qualquer conteúdozinho que você vê por aí na internet. Vai ser algo que realmente eu tirei skin the game, direto na prática, te mostrando o que dá certo, o que é realmente validado e o que funciona. Bora começar o nosso conteúdo, bora pros dias. Tem muita coisa pela frente ainda, vocês vão ficar de cara, porque eu tinha uma meta, essa meta foi alcançada, mas tiveram vários problemas durante a jornada, que vocês vão conferir aí agora. Então, sem enrolação, bora pro conteúdo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter é a loja. Eu geralmente gosto de encontrar os produtos que eu vou vender primeiro antes de criar a loja, porque não tem sentido eu criar minha loja sendo que eu nem tenho produtos pra vender. Só que a Shopify, que é a melhor plataforma de loja que eu utilizo pra criar loja, tava em promoção nesse dia. De 14 dólares, ela tava pra 1 dólar, então eu decidi aproveitar a promoção e no primeiro dia eu criei a loja. Tá, ó, 0 dólares. Tá, vou contratar o plano aqui logo então. Vamos abrir nossa loja oficialmente. Abrimos nossa loja. Hoje em dia, velho, com a tecnologia, você não precisa mais entender de programação, design ou qualquer outra coisa avançada assim pra você criar uma loja virtual. Tipo assim, em alguns minutos a gente criou a loja da Shopify ali, formas pra criar loja, mas também tem várias outras, como Cartpanda, Yump, WooCommerce, bom, infinitas. Eu acabo optando pela Shopify porque é a mais simples e a que mais tem funcionalidades e a que geralmente mais dá certo, né? Que as pessoas mais tendem a comprar é a Shopify. E após cadastrado na Shopify e criando nossa conta lá, a gente vai precisar de um nome. E aí que entra o meu processo criativo na escolha do nome. Porque eu já sabia que eu não poderia pegar nomes longos, confusos, ou qualquer outro tipo de nome que poderia ser confundido com algum e-commerce ou uma loja já que existe no mercado brasileiro, como, sei lá, lojas americanas, Magazine Luiza, etc. Então eu abri um bloco de notas no meu PC e comecei a jogar ideias ali infinitas. Saíram diversas pérolas de nomes, saíram vários, mas no final o nome que eu escolhi pra nossa loja foi Outlet do Povo. É um nome genérico, é um nome que é fácil de lembrar e, porra, não tem nada de porém ou mal pra colocar esse nome. Eu gostei também, Outlet do Povo, parece algo bacana. A partir daqui a gente já tem um nome definido, então a gente pode comprar nosso domínio. Domínio é aquele site, tipo, jagor.com ou então americanas.com.br, né? Isso chama domínio. E esse domínio ele custa 40 reais. Então a nossa primeira despesa aqui também, além da Shopify, que foi um dólar, é o domínio. Então a gente teve aqui até agora um gasto de 45 reais. Fechado? Fui lá na Golderi, que é a plataforma onde você pode comprar domínios, digitei loja Outlet do Povo.com e comprei esse domínio. Já vinculei com a minha Shopify, que é a plataforma de loja. Ela faz essa veiculação automaticamente, então eu só precisei de logar ali na Golderi mesmo e rapidinho já tava vinculado. E com o nome e domínio já comprados, a gente pode fazer a nossa logo. Igual eu falei com você, você não precisa entender nada de design, mano. Porque eu não entendo. Pra mim fazer a logo, foi muito simples. Abri o Canva, que é uma plataforma também de design pra montagem de... Como se fosse um Photoshop, só que pra noob. Pra nego que não entende Photoshop, que é muito mais simples, etc. E aí você consegue editar e fazer qualquer arte de graça e online. Então abri o Canva, comecei a desenhar várias logos ali. E no final, depois de uns 20, 30 minutos, saiu essa logo aí. Ficou top. Eu não tenho uma habilidade tão boa com a design, mas você já pode falar que assim, né? Ficou tão ruim, né? A pessoa não vai olhar na sua loja e falar assim, mano, acabou de encontrar o produto que ela quer muito. Tipo assim, uma parada que ela quer comprar tem muito tempo, que vai resolver o problema dela. Ela não vai deixar de comprar na sua loja só porque a sua logo tá feia. Saca, hein? Então, a não ser que o seu logo esteja realmente muito ruim. Aí é foda. Mas no nível que ficou aí, passa a credibilidade e é o que a gente precisa pra vender. Então no dia 1 a gente preparou o nosso terreno pra que agora a gente comece a encontrar os produtos pra vender. E isso eu fiz no dia 2. Bora pro dia 2. Com a nossa loja aberta e configurada, já tá na hora da gente encontrar produtos pra vender. Igual eu mencionei pra vocês, no AliExpress existem mais de 35 milhões de opções pra você vender. De produtos diferentes. Então o problema não é nem o que vender, mas o que não vender. E aí que entra o processo de mineração e garimpo. Que é onde a gente filtra os melhores produtos com maior potencial de venda, escala e lucro. E isso através de 3 princípios. Assim, são mais, mas se derivam desses principais princípios, como assim eu posso dizer, né? Ajudam muito na hora da gente conseguir escolher um produto que realmente vai vingar e vai vender. O primeiro princípio que eu gosto de utilizar e que eu utilizei nesse desafio foram produtos amplos. Produtos que qualquer tipo de pessoa ou então uma grande parcela de público pode comprar. No caso do produto que a gente escolheu aqui, não é algo muito específico como, sei lá, uma luminária de Fortnite. Que foi inclusive o produto que eu comecei quando eu comecei no dropshipping. Eu vendi a luminária de Fortnite. É um público bem segmentado, porque apenas público gamer que gosta de Fortnite. E que está disposto a comprar uma luminária de Fortnite. Tem interesse nesse produto. Então é algo muito segmentado. Que é diferente, por exemplo, de um sutiã. Ou então de uma cinta modeladora. De um correitor postural. Que praticamente qualquer pessoa, assim, no caso do nicho feminino, pode utilizar. E se você for parar pra pensar quantas mulheres existem no Brasil. São milhões e milhões. Então são milhões de potenciais clientes. O segundo princípio é que esse produto resolva uma dor ou um problema muito forte na vida da pessoa. Ao ponto que o preço daquele produto que ela está pagando. Seja muito menor do que o valor que aquele produto vai agregar na vida dela. Então ela está com um problema, uma dificuldade, alguma coisa que está atrapalhando, que ela quer resolver. E aquele seu produto é a solução desse problema, dessa dor. E o preço que a pessoa vai pagar naquele produto é muito inferior ao valor que aquele produto vai agregar na vida da pessoa. Então a gente tem aqui a resolução de problema ou de dor. E a comparação entre preço e valor. E isso na hora de fazer uma compra as pessoas levam muito em consideração. E você na hora de filtrar os seus produtos na hora de vender também é muito bom levar em consideração. Porque você está vendendo para pessoas humanas, clientes. Então as pessoas vão levar isso em consideração na hora de comprar. E você também tem que levar na hora de vender. O terceiro princípio é margem alta. Eu não queria caçar produtos aqui que simplesmente iriam me dar um afortunamento razoável, um lucro razoável. Eu queria produtos que eu poderia multiplicar o meu preço de custo em pelo menos 2.5 a 3. Então eu queria achar um produto que iria dar pelo menos esse foto multiplicativo. Onde eu ia pegar o preço no fornecedor por 30 reais, eu ia comprar o produto no fornecedor por 30 reais. Iria vender por pelo menos 80, 90 reais. Que é um fator multiplicativo muito bom. E aí a gente tem uma alta margem lucrando e botando muita grana no bolso. E ainda assim, mantendo a margem alta. E as pessoas que compram da gente veem aquele produto com um preço inferior ao valor que ele gera na vida do cliente. Bom, eu encontrei diversos produtos no processo de mineração. Eu utilizei plataformas como Econ Profit Hub, Econ Hunt e várias outras que servem justamente pra você minerar esses produtos e encontrar. Então eu encontrei aqui, seja fita que veda a porta e não deixa entrar poeira. Redutor de combustível pra economizar gasolina. Afiador de faca elétrico pra renovar a faca. Fita cola toda, como se fosse um super bonde de fita. Esse plástico que deixa as comidas durarem mais, né? Por justamente ficar tampando, etc. Mini câmera, entre várias coisas. Mas o que mais me chamou atenção aqui foi essa base daqui. Quando eu falei dessa base no treinamento, muita gente achou que eu tava zoando ou que, porra, não iria dar muito certo. Porque é uma base muito saturada. Muitas pessoas já venderam ela e eu falei, não existe produto saturado. O que existe é oferta saturada. E eu vou falar um pouco mais sobre oferta no dia 3. Que é o dia que a gente entra em copy, persuasão, vendas, etc. Mas me chamou muita atenção essa base, até porque ela bate justamente com todos os princípios que a gente tem dentro de um produto. É um produto que resolve uma dor, gigantesco potencial de venda. Porque, porra, quase todas as mulheres podem utilizar essa base. Então, porra, são cerca de 108 milhões. Então, bate justamente. E, querendo ou não, também tem uma margem alta. Porque é um produto barato, relativamente barato. E as pessoas pagam caro nisso aqui. Pagam em maquiagem importada. Porra, é uma grana do caramba. Então, a gente criando uma base e uma oferta muito boa. A gente consegue, sim, vender pra várias pessoas. Consegue despertar o desejo de compra. Então, esse foi o produto que eu escolhi pra gente começar o nosso desafio. Antes que me perguntem, a precificação da base bela ficou assim. A gente conseguiu ela por um preço de unidade de 30 reais processando pela Shopee. De maneira manual. Sem utilizar nenhuma plataforma nem nada. Então, ao invés de utilizar a AliExpress, a gente utilizou a Shopee. E aqui eu já tô colocando todas as taxas. Tudo que a gente vai pagar. E pagando 30 reais na base por unidade. A gente vai vender ela por 97. Ou seja, a gente vai ter um fator multiplicativo aqui de 3.2. Ou seja, a gente compra por 30 e vende por 97. Fechado? E isso dá pra gente aqui uma margem. E um lucro final de 55 reais por unidade. Caso a gente não gaste nenhum dinheiro em Ads. Que é descontando os anúncios que a gente vai gastar. Fechado? E cada unidade pra gente traz um custo de 41 reais. Então, a gente tem um custo do produto que é 30. Mais as taxas que eu tô colocando tudo aqui. Taxa de gate e taxa de checkout, etc. E aí, um custo por unidade vendida é 41 reais. E a gente recebe 97. Tá? Então, só pra vocês entenderem mais ou menos aqui como que tá a nossa precificação da base. Com a loja e o produto prontos, agora tá na hora da gente fazer uma coisa chamada copy. Ou a oferta do produto. Que basicamente se consiste em a gente criar uma descrição, né? O texto que vai ser responsável pela venda daquele produto. Sabe quando você entra, sei lá, numa loja americana ou no Mercado Livre da Vida? Tem aquelas descrições técnicas sobre o produto. Tipo assim, ah, é 110, 120 volts. Ele tem tais capacidades, etc. É a mesma coisa aqui, só que a gente vai utilizar gatilhos mentais. Da própria persuasão mesmo. Da arte da venda como um todo. Pra gente conseguir melhorar a nossa conversão, né? Fazer com que as pessoas veem mais valor no nosso produto. Consequentemente que elas comprem, né? Então a copy é basicamente isso. Você montar textos persuasivos. Mostrar pra pessoa o quanto que aquele produto é bom. Ou o quanto que aquilo ali vai conseguir agregar na vida dela. E a gente pode utilizar imagens, gifs, vídeos. O que for pra gente conseguir demonstrar valor naquele produto. Quem dá aula em copy é a Apple. A Apple é uma das empresas que mais entendem sobre vendas, sobre pessoas. Sobre a mente humana mesmo. E eles tem, porra, mó demonstração de agregação de valor e marca, etc. Na copy. Imagens bonitas. Um site maravilhoso. Pra no final vender um produto que é infinitamente mais caro do que telefones convencionais. Então esse é o poder da copy. Esse é o poder das vendas, né? A Apple no caso é um exemplo assim que eu trouxe meio que muito foda. Mas que a gente também consegue aplicar nas nossas lojas de dropshipping. Fechado? E que foi o que a gente fez com a base dela. Se a gente for fazer uma pesquisa de mercado aqui e pesquisar o nome dessa base no Google. A gente vai encontrar algumas lojas que já vendem essa base. E foi até por isso que os meus alunos falaram. Velho, não vende não. Porque já tem muita gente vendendo. Uma parada mais saturada. O que eu não acredito. Porque não existe produto saturado. Existe oferta saturada. Existe ângulo de marketing saturado. Fazendo uma pesquisa de mercado rápido, eu identifiquei que grande parte das pessoas que vendiam essa base sempre pegavam por um ângulo de... Fique mais bonita. Ou então fique com o rosto de atriz, etc. Sempre aquelas coisas mais comuns e convencionais. E eu entendi que ali tinha uma oportunidade. Porque às vezes a mulher não necessariamente queria ficar magnífica para um encontro maravilhoso. Às vezes ela só queria uma base prática. Uma base para ela utilizar no dia a dia. Não necessariamente algo muito complexo, elaborado. Uma base simples que iria resolver os problemas no dia dela de trabalho. Ou então no dia mais corrida, etc. Que ela só iria ter que passar rapidão ali. E não ia manchar, não ia sair. Seria a prova d'água, seria a prova da chuva, a prova de suor. Uma base, mano, perfeita para o dia a dia. E eu não vi ninguém olhando para esse ângulo de marketing. Então eu identifiquei, obviamente, uma oportunidade. E foi isso que a gente fez na hora de vender a base dela. Olha para você ver aqui, ó. Várias pessoas vendendo. Mas sempre aquelas coisas cubarem instantaneamente. Todas as manchas e tal. O que também não tem nenhum problema. É uma oferta boa e muitas pessoas já venderam muito com esse ângulo. Mas eu queria trazer algo mais para o dia a dia da mulher. Então a gente colocou aqui a melhor base para o dia a dia de uma mulher poderosa. E aqui já vem com alguns gifs mostrando como é o produto antes e depois, né. Tanto com pele morena, uma pele mais branca. Não testar animais, produto vegano. E aí aqui a gente vem, né. Em apenas alguns segundos você é uma maquiagem linda e a sua autoestima renovada. Sendo resistente a água ou suor. E deixando sua base intacta por até 24 horas. Que é o período do dia que tem, né. Então, e aí a pessoa passou a base e esqueceu, pô. Sobre uma base que era bem semelhante a essa que a gente estava vendendo. Algumas provas sociais de pessoas. E a gente veio aqui, ó. Diminui sinal de cansaço. Tons amplos. E dá, hidrata. A gente veio aqui quebrando todas as objeções que as pessoas iriam ter na hora de comprar os produtos. O que são as objeções? São as dúvidas, são os empecilhos que a pessoa iria ter ao comprar o nosso produto. Eu também coloquei aqui um vídeo de uma pessoa utilizando na prática a base. A mesma base que a gente está usando, vendendo. Esse vídeo aqui eu peguei de um review aleatório que eu encontrei no YouTube. Agora, aqui eu tenho uma manchinha. E eu só botei uma logo aqui da nossa loja, tá. Bateu 700 views esse vídeo aqui. E aí eu coloquei algumas provas sociais. Viramos tab na mídia. De novo, perguntas frequentes, instruções de uso e garantia. Então tem muita coisa, mais algumas provas sociais aqui que eu tirei lá do AliExpress. Então tem muita coisa, a oferta ficou realmente completa. E é isso que a gente faz, velho. Porque é uma coisa você vender o seu produto assim. Outra coisa é você vender ele assim, ó. Olha pra você ver a descrição aqui. Técnica, broxante, coisa meio sem vida. Só que dentro dessas plataformas como Mercado Livre, Americanas, as pessoas não conseguem colocar imagens, vídeos e deixar com uma copy igual é na nossa loja da Shopify. As plataformas não permitem isso. Então a gente tem essa vantagem sobre essas plataformas como Americanas, Magazine Luiza e Mercado Livre. Que os vendedores de lá não tem, não podem fazer isso. Mas a gente pode. A gente fez aqui uma baita oferta, uma baita copy, um baita texto pras pessoas venderem. Cobrando uns 97 reais pro nosso produto. Fazendo as contas lá na precificação, ficou um preço muito bom. A gente conseguiu ter uma alta margem. Ficou top, mano. Bom, então agora a gente tá pronto pra vender. A gente tem a loja, a gente tem o produto. A gente tem a copy, que é o texto. Só faltou uma coisa pra quem for mais esperto, mais antenado. O anúncio. Porque a gente vai utilizar meios de tráfego pago, né? Que são basicamente plataformas que a gente investe em anúncios pagos. Como Facebook Ads, YouTube Ads, etc. No caso desse desafio em específico, eu só utilizei o Facebook Ads. Então a gente precisava fazer um anúncio. Eu fiz o anúncio e dá uma olhada como que ele ficou aí rapidão. Bora ver como é que ficou o anúncio. Sua autoestima imediatamente usando a base dela. Quando você se olhar no espelho, será uma mulher completamente satisfeita. A base bela é um híbrido de maquiagem e cuidados com a pele. Funciona como uma base de maquiagem para esconder falhas, incluindo rugas, manchas, acnes, poros dilatados, cicatrizes de acne e qualquer mancha escura. O inovador pincel de maquiagem é projetado com cortes e furos exclusivos. Clique agora em Saiba Mais e vá para o nosso site. Confira a promoção imperdível com frete grátis para todo o Brasil. Boa. Acabou. Clean. Rápido. Direto ao ponto. E vocês perceberam que tá com um robozinho de narração. Criativos narrados tendem a converter muito mais do que criativos que não são narrados. Isso é meio que óbvio, porque ele fica mais dinâmico, fica mais rápido, fica mais papum. Então, eu utilizei nesse criativo aqui um aplicativo chamado Narrador. Se você pesquisar no Apple Store ou na Play Store, é esse verdinho aqui, tá? E aí você consegue narrar qualquer tipo de vídeo, botar a cópia que você quer, o texto que você quer para narrar. E é de graça. Caso você queira aplicar e também ter criativos narrados na sua operação, é só você baixar o narrador. E eu não tô sendo pago para falar nada disso, só que tô querendo passar um hack mesmo. Porque ficou muito foda o criativo narrado. E é isso, criativo, que a gente vai utilizar para vender a base bela. Tá, então agora com o anúncio, cópia, loja, tudo, a gente já tem para subir e começar a vender. Então, bora para as vendas e vamos ver como que vai ser o nosso primeiro dia de anúncios investindo no Facebook Ads. Estamos prontos para vender. Agora, só falta para a gente subir nossa campanha no Facebook Ads. A gente tem literalmente tudo para começar a vender. Eu achei que iria fazer um pouco mais rápido, mas igual eu falei com vocês, eu estava fazendo junto com os alunos do treinamento. Eu acho que se eu fosse sozinho, eu iria conseguir pelo menos em dois dias fazer esse trabalho. Mas a gente usou quatro dias, ou seja, a gente está praticamente na metade do nosso desafio. E ainda a gente não subiu nenhum Ads. Então, sobrou para a gente seis dias que a gente tem para ver quanto que a gente consegue fazer vendendo. Porque até agora a gente só estava preparando o terreno para vender. Criando loja, achando produto, etc. Eita, a câmera está caindo. Meu Deus do céu. Mas agora está na hora da gente botar em prática e pôr para vender. Então, bora subir os Ads aqui e ver no que vai dar. Aqui dentro do Facebook Ads, o que eu fiz? A gente fez cinco conjuntos de anúncios com cinco públicos diferentes, utilizando três anúncios diferentes também. Para quem não sabe o que é conjunto, etc. É basicamente os públicos que a gente vai segmentar e escolher dentro do Facebook. No Facebook Ads, que é o Facebook Business, que você vê anúncios no Instagram, Facebook, etc. Você consegue segmentar aqui e escolher qual vai ser o público que você vai veicular e mostrar esses anúncios. Aqui, nosso primeiro público foi o Luciano Huck. Onde eu selecionei um público que mora no Brasil. Então, a primeira coisa que foi o Facebook, ó. Quero que você me traga pessoas que moram no Brasil, que tenham 25 anos no mínimo, até 65 mais. Então, não tem teto. Então, no mínimo, 25 anos sem teto. Do gênero mulheres, porque quem vai comprar a base, no final das contas, são mulheres. E que também tenham interesses em Luciano Huck, ou Rodrigo Faro, ou Silvio Santos. O Facebook, ele fica te monitorando e ele tem seus dados justamente para isso. Porque ele quer vender anúncios para anunciantes, que no caso, somos nós. E aí, eu falei para o Facebook o seguinte, ó. Eu quero esse público aqui, que tem interesse em qualquer tipo de coisa, como Luciano Huck, Rodrigo Faro, ou Silvio Santos. Porque, geralmente, tende a ser o público que vai comprar essa minha base na minha loja. Então, esse foi o nosso primeiro público que eu falei para o Facebook veicular e mostrar os anúncios. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho estimado desse público que eu segmentei aqui, de pessoas que moram no Brasil, né. Mulheres que moram no Brasil, tem no mínimo 25 anos e tem algum desses interesses aqui, são 25 milhões de pessoas. Em potencial. Não que a gente vai alcançar essas pessoas, mas o potencial desse público é 25 milhões de pessoas. Eu também coloquei aqui outro público, que é o público de festas, segmentando a mesma coisa, mulheres de 30 anos, no mínimo, que moram no Brasil. Também fiz um público do Gustavo Lima, da Anitta e um outro abertão, que eu não coloquei nenhum tipo de interesse, né. Tipo, Boca Rosa, Anitta, etc. Só botei mesmo aberto, segmentando ali para mulheres. Porque o produto é feminino, então, obviamente, eu coloquei todos os públicos femininos. E eu só estava variando esses interesses, tipo de Gustavo Lima, Anitta, etc. Porque, no final das contas, também são coisas que correlacionam com o nosso produto. Se você for parar pra pensar, geralmente uma mulher que gosta de se cuidar e tem uma autoestima mais elevada, não é uma autoestima mais elevada, mas, tipo assim, tem esse cuidado, uma vaidade a mais, ela geralmente também tende a sair mais, ter mais contato com outras pessoas em baladas, festas, resenhas, etc. Então, aqui eu explorei um pouco mais dessa vertente aí de festas, cantores, programas de tias honra também, como Luciano Huck, Rodrigo Fara, essas coisas. Pra gente ver se a gente conseguir alcançar esse público em potencial. Subimos os anúncios, amanhã, no próximo dia, a gente vai conseguir ver o que cada coisa performou aqui e como que a gente está indo na nossa campanha e nos nossos resultados, fechado? Bom, nosso primeiro dia de anúncios foi concluído e a gente já tem os resultados aqui, vou mostrar pra vocês. A primeira coisa é que a gente fez essas vendas no total desse faturamento, só que apenas uma foi paga. A gente investiu um total de R$120,00 em anúncios e voltou isso aqui. Sim, no primeiro dia a gente ficou no prejuízo, só que tem uma coisa interessante nesse produto. A gente teve um alto índice de interesse. Por quê? Muitas pessoas clicaram no anúncio, a gente teve muitos cliques, cliques muito baratos, um custo por clique ali bem abaixo do mercado, que geralmente fica em R$0,80, R$0,90, e o nosso custo por clique está R$0,40. Então está bem barato, as pessoas estão indo muito para o nosso site, elas vêm lá dentro do site, o preço do produto, a oferta, a cópia, o texto, só que elas vão para o checkout e no checkout, que é onde a pessoa preenche informações de pagamento, as informações de entrega, elas estão abandonando a compra ali. Então a gente tem muitas pessoas indo para a nossa loja, só que elas abandonam a compra no checkout. E aí levanta um principal problema. Nosso checkout não está passando credibilidade suficiente, então eu vou ter que trocar algumas coisas e modificar aqui para a gente continuar nesse desafio e conseguir lucrar nesses 10 dias. Eu confio muito nesse produto, até porque muitas pessoas clicaram no anúncio e demonstraram interesse. Eu acredito realmente que o nosso problema aqui na real está no checkout, então bora fazer as melhores necessárias para a gente conseguir vender no próximo dia. Dia 6. Antes da gente começar a analisar as campanhas, vou pegar uma água aqui porque é importante se hidratar. A gente conseguiu aqui melhorar muito nossas vendas. Ontem eu basicamente dupliquei os públicos que mais deram certo no Facebook Ads e desliguei os públicos que deram errado. No caso, os que mais deram certo foram a base BB Cream e maternidade. Então eu dupliquei eles e coloquei mais orçamento neles e diminui o orçamento nos públicos que deram errado, que não venderam. Com isso a gente conseguiu otimizar muito nossos resultados e hoje a gente já conseguiu fazer esse número de vendas e 4 vendas pagas. Então a gente aumentou nosso faturamento de R$97 para R$388. Isso foi um resultado muito bom, significativo, mas o nosso checkout continua ruim. A gente teve uma taxa aqui baixíssima de pessoas que entraram no checkout e finalizaram a compra. Mesmo as nossas métricas melhorando ainda, nosso custo por vídeo melhorando, tudo melhorando, só que nosso checkout ainda continua ruim, mesmo após a otimização que eu fiz ontem. Então a solução aqui mesmo vai ser trocar de plataforma. Até agora a gente tá utilizando a YAMP e eu vou pra Cart Panda, uma outra plataforma também de checkout muito boa e eu quero testar ali o checkout nativo deles pra ver se a gente vai conseguir melhorar essa taxa de conversão e vender cada vez mais. Então vamos lá! Dia 7, estamos aqui oficialmente, faltam mais 4 dias pra acabar nosso desafio. E eu fiz a troca de checkout, velho. Dá uma olhada aqui, eu tô aqui agora com o checkout da YAMP aberto. A gente tem aqui um checkout relativamente bonito, tem, porra, a logo da nossa loja, pagamento 100% seguro, desconto de até 70%, últimas unidades, etc. Foi tudo que a gente colocou aqui no dia anterior. Só que eu falei pra vocês que eu iria trocar de checkout. Dá uma olhada agora como que ficou o nosso checkout lá na Cart Panda, que também é uma outra plataforma de checkout muito boa. Eu acredito que vai sim mudar muito a conversão. Dá uma olhada só como é que ficou. Tá, tá carregando aqui, dá uma olhada. Olha pra você ver que o layout é completamente diferente, né, velho? Só de você ver aqui, ó, já tem a base bela que aparece aqui com esse banner bonitão. O Só Hoje, ele foi lá pra cima. Se você for ver na nossa loja também pelo mobile, nossa loja no mobile também tem esse desconto de até 70% aqui em cima. Então, o layout, ele fica bem igual à nossa loja. Então, Só Hoje foi a de graça pra todo o Brasil. Vem a logo da loja, Outlet do Povo. Um banner que eu fiz exclusivamente pro produto, que é uma funcionalidade que a Cart Panda apenas tem de todos os checkouts, que você pode colocar como se fossem imagens personalizadas pra cada produto. E esse bannerzinho ficou muito doido. A gente colocou base bela ali também na base de 2002. Vem aqui o preço parcelado. Eu coloquei esse olhinho aqui também. Outras tantas pessoas estão vendo o produto nesse momento. E aí vem, né, dados pessoais, entrega, etc. Vamos dar uma olhada agora como que ficou os resultados do dia de hoje após essa troca de checkout. Geralmente, quando tem troca de checkout, pode ocorrer algumas deturpações nas métricas ou então dar uma bugadinha, pelo menos no primeiro dia. Vamos ver se aconteceu isso hoje com a gente aqui. Estamos aqui na tela do PC. Quero dar uma analisada como que a gente conseguiu ser de vendas. Hoje, a gente, no dia 9, a gente conseguiu aqui, ó, um total de R$1.500 faturados de dashboards de Shopify. Só que esse número aqui, ele não necessariamente é um número verdadeiro. Por quê? Primeiramente, eu gerei um boleto aqui, que era duas horas da manhã, pra trocar o checkout, né? Então, tipo assim, eu tava testando, etc. E alguns alunos também, eu tenho certeza que geraram uns boletos aqui. A gente não pode considerar esse faturamento. O que a gente tem que considerar são os que marcaram aqui no Facebook. Por quê? Eu tô marcando aqui todos os tipos de compra. A gente teve aqui um total de 8 compras, um faturamento de R$1.500, praticamente, né? Mas compras pagas mesmo, que as pessoas pagaram, foram apenas 4. Então, a gente teve um faturamento pago, realmente, R$97 vezes 4. Então, a gente teve um faturamento aqui de R$388, fechado? Lembrando que eu não entrei aqui com equipe de recuperação, então eu fui muito abordando as pessoas aqui. Foi um erro meu. Eu não separei um tempo, realmente, pra criar um número e fazer outras coisas aqui. Mas eu também poderia estar abordando essas pessoas que, ou não pagaram o boleto, ou não pagaram o Pix, no WhatsApp, perguntando, cara, o que aconteceu? Você quer um outro Pix? Você quer um código de desconto pra você voltar a comprar aqui na loja com a gente, etc? Então, são estratégias que você pode utilizar pra melhorar cada vez mais essa taxa de pedidos pendentes, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui também pra melhorar, pra ter mais pedidos pagos, porque a gente teve no total hoje, velho, R$1.500 de pedidos, né? Vamos supor que, sei lá, 10 foram pedidos pendentes. Então, a gente teve uma taxa de, mais ou menos, uns 40% de pedidos pagos. Então, dá pra melhorar, porque o que a gente quer aqui é realmente pedido pago. Iago, qual que é a diferença de pedido pago pra pedido pendente? Geralmente, as pessoas, elas geram um Pix ou geram um boleto e não pagam. Os pedidos pagos são as pessoas que ou passaram no cartão de crédito, e o cartão de crédito cobra na hora, ou então geraram um Pix e um boleto e pagaram esse Pix ou um boleto, fechado? Então, aqui a gente teve quatro hoje, igual eu falei com vocês. A gente pode chamar as pessoas no WhatsApp, mandar e-mail, e isso melhora muito a nossa taxa de conversão, né? Isso se chama recuperação de venda. Com esses quatro pedidos aqui, a gente conseguiu um faturamento pago de R$388,00. A gente teve um custo total de produtos de R$165,00. Nossos gastos em ads foram cerca de R$268,00. Então, a gente hoje também saiu no prejuízo. Igual eu falei com vocês, eu sabia que isso poderia acontecer por causa da troca de checkout. Só que a gente vai otimizar aqui as campanhas hoje, vai otimizar os públicos, porque, exemplo, esse público de maternidade, público de Luciano Huck também, tá dando muito bom. Então, a gente vai otimizar as campanhas e ver o que dá pra fazer aqui no dia seguinte. Bora pra amanhã, porque amanhã eu acredito que o Pix do Facebook vai melhorar. Eu vou também parar de marcar todas as compras. Eu só vou começar a marcar agora no Pix do Facebook compras pagas. Então, tá vendo essas compras aqui, ó? Tipo, 8 compras no site. Só vai aparecer compras que foram pagas. Então, mesmo que a gente tenha, sei lá, 20 pedidos em um dia, no total, boleto, Pix, etc. Só vai aparecer aqui no Facebook compras pagas. E isso ajuda a gente a melhorar nossa taxa de pedidos pagos. Porque o Facebook vai reconhecendo que apenas compras pagas são válidas pra ele. Então, ele vai otimizando e a inteligência do próprio Facebook vai criando uma parcela de público melhor. E a gente vai tendo mais clientes que pagam no cartão, mais clientes que pagam o Pix, do que só a cara que fica gerando boleto e vai embora e esquece do boleto depois. Beleza? Bora fazer essas otimizações e até o dia seguinte. Estamos chegando na reta final do desafio e as coisas ainda não estavam 100% até hoje. A gente fez a troca de checkout ontem e, bom, por incrível que pareça, a gente conseguiu melhorar muito a nossa taxa de conversão no checkout. Ela ainda não tá 100%, tipo, a melhor do mercado, então, numa média boa. E, geralmente, a gente mantém aqui na operação. Só que já tá numa média aceitável. Pelos resultados de hoje, a gente já consegue escalar, ver que esse produto realmente tinha potencial. E eu falei. E, mano, já foram mais de não sei quantas, centenas de produtos testados. Eu até mostrei no desafio uma vez a quantidade de produtos que eu já testei aqui na operação. Isso durante uma janela de um ano. Já tá no drop já tem três anos. Então, assim, quando eu vejo que um produto tem potencial, realmente tem. É bem difícil eu estar errado. Não foi diferente com a base. A base já era um produto que eu tava investigando já tem um tempo. E olha pra você ver que curioso o que aconteceu hoje. Bora aqui pra tela do meu PC. Tela do PC aqui, a gente tá analisando data do pedido dia 10 de agosto. Ou seja, nosso oitavo dia do desafio. Eu vou entrar aqui e vou atualizar pra vocês. A gente conseguiu fazer um faturamento aqui de R$1.500, isso no bruto. Olhando aqui as vendas pagas, hoje a gente teve cerca de 7 vendas e uma cliente pegou 2 unidades. Então, a gente teve no total aqui 8 pedidos, né? 8 unidades sendo vendidas do nosso produto. O que dá num faturamento de 8 vezes 97, um total de R$776. Isso de faturamento pago, tá? Em um dia, que é o nosso dia 10 aqui. A gente teve uma melhora muito foda em consideração aos dias anteriores. Isso também se deve muito ao check-out. Bora dar uma olhada aqui nas métricas do Facebook Ads. A gente hoje gastou um total de R$210 em anúncios. A gente teve um total de 406 pessoas entrando na loja e visualizando o conteúdo. Cerca de 10% dessas pessoas foram pro check-out, que é uma taxa muito boa. A gente teve 15 pedidos. Então, se a gente teve 40 check-outs pra 15 pedidos, a média já aumentou muito. O que tava geralmente 10% no check-out anterior da YAMP, né? Depois que a gente trocou e o Facebook otimizou, que foi no dia passado, tanto é que ele deu um prejuízo ontem, no dia passado. Hoje, a gente conseguiu já otimizar e ficar com um resultado bacana. Nosso custo por check-out tá R$4, velho. Isso aqui é muito barato. Muito barato e bastante positivo pra nossa campanha. Fechado? Foram 8 unidades vendidas, né? O nosso custo por unidade vendida é R$41. R$776 foi o número que a gente faturou. R$41,41 é o custo por unidade vendida, vezes 8. Então, a gente teve aqui um custo de pedidos de R$331, mais o nosso custo de Ads, que foi R$210,76. Somando os dois, dá R$542,00 aqui que a gente teve de despesas totais, somando tudo, 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 tudo. E a gente faturou um total de R$766. Colocando o nosso faturamento, menos todos os nossos custos, R$542,00, a gente teve um lucro de R$233,96 em um dia. Isso aqui, se eu não me engano, a gente conseguiu já sair do prejuízo dos últimos dias, sim. A gente já saiu do prejuízo dos últimos dias que a gente teve, que a gente tava otimizando e começando a acertar o produto ali. E a gente já teve um lucro aqui bacana. Se a gente for somar todos os dias já com os custos, já dá mais ou menos R$140,00 de lucro. Mas hoje, exclusivamente, a gente teve R$233,00. Bora ver agora nos próximos dias, já com as campanhas otimizadas. Quando você começa a ter esses dados melhores, métricas melhores, você vai conseguindo fazer a pré-escala, que a gente chama, né? Que é basicamente o momento onde você começa a escalar um pouco para ver até onde é o teto daquele produto, né? E vai duplicando um conjunto ali, um conjunto aqui. Os que mais venderam aqui para os públicos, os que mais deram certo para a gente hoje foram Festas, Base BB Cream e Luciano Ru. Eles trouxeram aqui o Base BB Cream e chegou com CPA até de 6. Então, muito bacana aí esses dados. Bora aí otimizar para o próximo dia para ver o que a gente consegue fazer também. Fechado? Só relembrando uma outra coisa, tá? Para quem não sabe, a mágica do dropshipping, uma das coisas que possibilita com que ele seja um dos melhores modelos de negócio para você começar e ganhar muita grana na internet é por causa de uma coisa chamada D mais 1. O D mais 1 se consiste, na real, em uma condição onde você consegue receber o dinheiro das suas vendas no dia seguinte ou até no mesmo dia que você vendeu. Então, para para pensar comigo. O dinheiro que eu vendi no primeiro dia de ads lá que a gente estava rodando, etc., eu consegui pegar esse dinheiro e já reinvesti no próximo. Exemplo, hoje que a gente teve esse lucro de 200 e poucos reais, a gente já consegue pegar esse lucro e já reinvesti em anúncios no próximo dia. Então, foi assim que eu comecei comendo R$160 no cartão de crédito do meu irmão. Eu comecei, na real, utilizando outras estratégias, que eram estratégias para você não ter que investir em anúncios para vender, porque também existem essas possibilidades, que é o tráfego orgânico. A gente faz o tráfego pago, né, quando a gente investe. E o tráfego orgânico você consegue começar sem investir. Mas o D mais 1, ele salva justamente por isso, porque a gente consegue pegar o dinheiro do dia anterior das vendas que você está tendo e já reinvestir. Então, você não precisa esperar 30 dias ou não sei quantos dias para receber esse dinheiro e você já consegue ter esse fluxo de caixa constante, que alimenta muito a sua operação e faz com que você consiga vender muito mais fácil. Você pega o lucro do dia anterior e já reinveste no próximo. E aí você não precisa de ter um caixa muito grande para começar e fazer muita grana. Porque vamos supor que você lucra R$300 em um dia. Você pega esses R$300 e já reinveste no próximo, vira R$600 e vira R$1.200. Não que vai ser assim, mas citando um exemplo que pode ser mais ou menos, são números fictícios, mas só para você entender o poder do D mais 1, que é essa liberação através de condições de pagamento, que eu, através das plataformas que você recebe o pagamento do seu cliente, você consegue fazer isso e sacar o dinheiro no mesmo dia. Então é muito interessante e eu quero comentar com vocês aqui também. Hoje o pau quebrou, meus queridos. Nono dia do desafio, penúltimo dia. Ontem eu escalei bastante as campanhas, eu aumentei um pouco o orçamento, praticamente dobrei e a gente conseguiu ali ter um resultado bacana, mano, tem um resultado bacana. Foram mais de R$3.300 em vendas. Bora ver quantas vendas dessas aqui foram pagas realmente, quanto que a gente conseguiu fazer de lucro e investir em ads e o que que deu hoje no penúltimo dia do desafio. A gente aumentou nossas vendas ali em cento e poucos por cento. A gente teve hoje mais de 1.300 pessoas na página, na nossa loja. 33 pedidos. Vamos filtrar aqui primeiramente, então, sobre a data. A gente teve aqui um total de 33 pedidos, como a gente viu ali. E vamos ver aqui quantos que a gente conseguiu fazer de pagos. Isso mantendo aquelas mesmas campanhas. Eu só dei uma alterada em algumas coisas nos anúncios, nos conjuntos, etc. Mas grande parte das coisas ainda se manteve, tá, rapaziada? Fiz apenas algumas otimizações, manutenções das campanhas. Eu subi alguns novos anúncios também de teste, mas também são variações daquele mesmo anúncio que eu vou ter pra vocês narrado. E ele continuou sendo o anúncio que mais vendeu. Já teve muito mais pedido pago, muito mais cartão. E boleto também a gente melhorou um pouco mais. Eu melhorei um pouco mais outras coisas também relacionadas à conversão desses boletos e desses cartões. Nesses cartões não, desses Pix, mano. Porque eu não tava fazendo nada, né? Igual eu falei com vocês. Eu tava só deixando Deus arar ali e acabou. Então tá, a gente teve um total de 16 pedidos. Dois pedidos desses 16 foram de duas unidades. Então, o total foram 18 unidades vendidas. Bora lá pra nossa calculadora. Então, a gente teve um total de 18 unidades vezes 97. Um faturamento pago de R$1.743. Botei aqui na planilha de precificação também pra ficar mais fácil da gente conseguir acompanhar. R$1.746. Então, ó, foram 18 unidades vezes 97. 41 vezes 41, que é o nosso custo por unidade vendida, vezes 18. E o nosso ads, a gente chegou a bater R$474. Bora ver aqui. Infelizmente, nesse perfil que eu já arrepei, já tomei bloco. Aqui nessa conta de anúncios, a gente gastou R$268. R$268 gastos nesta conta de anúncio. Vou até pegar os centavos também pra gente conseguir. Ah, vocês não estão vendo, né, velho? Caralho. Agora vocês estão vendo. A gente gastou um total de R$268, tá? E eu também subi anúncios em uma outra conta, tá? Então, a gente teve aqui, ó, R$268. E mais aqui também, quinta-feira, exato. R$206,57. Mais R$206,57. Que dá um total aqui de R$474. Eu já tinha somado aqui. Então, ó, um faturamento pago de R$1.746, com custo de tudo, produto, imposto, etc, né? De R$745, custo de ads de R$475 e um lucro no final de R$525. Ou seja, em um dia a gente conseguiu lucrar R$525. E agora a gente realmente conseguiu pagar todo o prejuízo, né? Que já tava pago. E até agora a gente tá com um lucro de R$667. Nos últimos dois dias a gente já conseguiu fazer R$719. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu subi anúncios em uma outra conta de anúncios. A gente tava utilizando essa aqui, que é a nossa principal. Ela já até tomou bloco, inclusive. Ela tava com um limite de R$200 e poucos reais. Então, eu fui forçado a criar uma nova conta de anúncios pra gente conseguir continuar a escala, tá? E aí a gente criou essa outra conta de anúncios aqui nessa mesma BM. Somando as duas que deu esse valor em ads. Por isso que ficou um pouco maior. E por isso que eu criei duas contas, né? Porque a primeira tava limitada. E a gente teve que criar uma outra conta pra conseguir continuar a nossa escala. Fechado? Nosso checkout continuou dando muito mais certo. A gente conseguiu otimizar mais ainda a taxa de conversão. Então, amanhã, se a gente preparar bem o terreno, talvez a gente consiga aí bater nossos R$1.000 de lucro líquido. Até agora, somando todos os dias, a gente já tá com R$667. Então, R$1.000 que a gente quer de lucro líquido. Menos R$667, que é o que a gente já tem. Falta mais R$333 pra bater R$1.000 de lucro líquido em 10 dias. Boa. Eu acredito também que eu vou subir anúncios em uma outra BM, tá? Porque eu só consegui criar duas contas nessa aqui. E eu vou estar mais limitado, então eu não sei o que posso fazer. Mas hoje os resultados foram muito, muito bons, tá? Aquelas coisas, né, rapaziada? Quando a pré-escala entra, não tem como. Então, bora fazer essas otimizações. Eu vou subir aqui agora os anúncios na outra BM também. A gente tá com duas contas de anúncios nessa BM. Vou subir em uma outra. E vamos ver quanto que a gente consegue fazer amanhã no último dia do desafio. Até agora, eu tô feliz com o resultado. A gente conseguiu um lucro bacana. E aí, rapaziada? Estamos aqui agora no último dia do desafio. 10 fucking dias. O pau quebrou. E vamos ver hoje. Vamos fechar total aqui. Os anúncios já pararam de rodar. Quanto que a gente conseguiu lucrar nesses 10 dias? Fechado? Lembrando que só foi vendendo a base e eu poderia até continuar vendendo essa base. Só que esse desafio, igual eu falei com vocês, foi um desafio que eu fiz com os alunos do treinamento ao vivo. Então, eu fiz 10 lives durante 10 dias. Aqui foi só um resumo, na real. Esse vídeo tá sendo só um resumo do que tá acontecendo. E basicamente, eu falei que depois do décimo dia, quem quisesse copiar minha base e minha oferta poderia fazer isso. Eu não sou muito a favor, porque quem copia geralmente fica sempre um passo atrás. Só que quem fosse um aluno e tava precisando de, sei lá, tirar uns 1.500, 2 pau aí de lucro aí. Eu acho que se ele aplicasse as estratégias certas, ele iria conseguir tirar até muito mais com essa base ali, me copiando ali e pegando o pedaço da sua pizza também, saca? Então, bora ver quanto que a gente conseguiu fazer aqui. Lembrando que foram 6 dias de anúncio que a gente rodou o anúncio e 4 dias de preparação, tá? Bora pra tela do PC e conferir tudo lá. Bom, vamos primeiramente começar pelo faturamento bruto. Vou botar aqui dia 12, atualizar também. A gente teria faturamento total bruto de R$4.365, mais de 1.600 pessoas entrando na loja aqui, velho. Isso se fosse uma loja física, porra, nunca que seria conseguir botar 1.600 pessoas no décimo dia de inauguração dessa loja, tá ligado? E a gente teve aqui 43 pedidos. Desses R$4.300 que a gente vendeu no dia 12, no último dia do desafio, né, no dia 12 de agosto, vamos ver aqui quantos foram pagos. Deixa eu atualizar essa tela de pedidos também. Eu tô filtrando apenas pelos pedidos do dia 12, que é o nosso último dia aqui, né, 12 de agosto. Tá, a gente teve um total de 20 pedidos, 2 com 2 unidades. Então foram 22 unidades vendidas no total e pagas, tá? Bora fazer as contas disso aqui. 22 vezes 97. A gente tem um total de faturamento ali de R$2.134, beleza? Custo de produto. Cada unidade vendida custa pra gente R$41,41. Aí a gente teve um custo aqui total de R$911. Lembrando que esse custo não é nosso mesmo, né, tipo, porque quem paga eles é o próprio cliente. Então, quando a gente efetua uma venda na nossa loja, esse custo aqui já é do próprio dinheiro que o cliente já enviou pra gente, né, que a gente já recebeu dele. De ads agora, bora lá então. A gente teve aqui 8 cards nessa BM e nessa BM a gente gastou R$268,67. R$268,67, mais a outra BM, que é aquela que a gente subiu no dia passado, R$221,23, correto? Correto. Teve uma outra BM também aqui que não tá nesse perfil, tá? Tá em um outro perfil. Deixa eu ver se eu consigo trazê-la aqui pra vocês. E eu acabei esquecendo de colocar o pixel aqui, mano. Então não marcou nada. Mas o que mais interessava aqui pra gente, no caso, é o valor gasto, tá? Que no caso aqui foi R$386,38, tá? Eu apenas peguei uns conjuntos que já estavam funcionando nas outras BMs e subi nessa outra BM aqui pra gente ter mais anúncio. Então bora somar aqui quanto que deu no total. R$386,38. A gente gastou de ads aqui então R$876,28. Bora botar aqui. Tá, eu acho que nosso lucro hoje foi um pouco menor. A gente teve um total hoje aqui de lucro de R$346,70. Investindo mais em ads. Isso é normal no dropshipping, né? A oscilação geralmente tem dias que são melhores, tem dias que são piores. Se você for ver aqui, ó. Começou no prejuízo, depois lucrou um pouco, depois foi subindo. E aí foi indo até a gente chegar no final. Somando todos os dias aqui, rapaziada. A gente tem um total de lucro de R$0.014,00, fechado? No melhor dia foi ontem, no dia 9, que a gente investiu R$475,00 e voltou R$525,00 de lucro. Eu acredito que isso aqui pode ter sido primeiramente oscilação de dia, que acontece anormal, tem dia que vende mais, tem dia que vende menos. E também, a nova BM que eu subi, que é aquela BM da minha operação, ela não estava 100% otimizada ainda, tá? Então, até ela começar a engatinhar ali, seria mais uns 2 ou 3 dias. Só que, eu falei pra vocês que era só 10 dias de desafio. E realmente, é. A gente, em 10 dias, conseguiu lucrar mais de R$1.000. R$1.000,00, né, mano? R$1.000,00 ali. É, eu acho que se a gente continuasse mais uns 5, 6 dias aí, dava pra bater R$2.000,00 tranquilo, porque agora dá pra trabalhar funil, dá pra trabalhar order bump, upsell, recuperação mais bem trabalhada. O Pixel também começa a ter mais dados, trabalhar remarketing, fazer outras coisas que a gente não fez ainda por conta de tempo, né? Mas é doideira porque, em 10 dias, né, a gente fez R$1.000,00 de lucro. E olha pra você ver, mano, 10 dias, entre aspas, né, porque foram 6 dias de anúncio. Porque, mano, isso aqui é um salário mínimo que a gente fez em casa, trabalhando de boa. Foi meio que uma brincadeira que eu fiz também aqui, junto com os alunos do treinamento, eu fiz esse desafio aqui ao vivo. Eu transmiti tudo, subindo campanha, subindo tudo aqui. Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, igual eu falei já, foi um resumo. E, mano, muito foda que a gente conseguiu fazer esse resultado, porque, assim, se a gente for multiplicar ali por 3, mantendo essa constância, que na minha visão poderia ter sido até um pouco mais, se a gente tivesse mais tempo, é mais ou menos R$3.000,00 por mês ali, brincando de fazer dropshipping, né? Eu mostrei pra vocês que, na prática, que a parada não é fácil, não é do dia pra noite, não vai cair dinheiro do céu. Mas, quando você tem estratégias certas, um conhecimento certo, você consegue, sim, vender e lucrar e fazer muita grana. Eu quero até trazer o comparativo aqui pra vocês, que é o seguinte. Quando eu comecei em 2019, nunca que eu ia conseguir fazer esses R$1.000,00 aqui em 10 dias, velho. Quando eu comecei, eu tava penando muito, eu era muito perdido. E isso que eu quero mostrar pra vocês é o poder do conhecimento, velho. Eu consegui lucrar esses R$1.000,00, porque eu já tô no game há 3 anos e tenho muito conhecimento. Então, pra mim, abrir uma loja de brincadeira e fazer um desafio brincando, a gente consegue aqui fazer R$1.000,00 em um estalo. Poderia ter sido muito mais, se tivesse mais tempo. Vocês viram, nos últimos 2 dias, só nos últimos 2 dias, a gente conseguiu lucrar R$800,00, R$872,00, pra ser mais preciso, nos últimos 2 dias, tá? Isso que é o bacana, na real, nos últimos 3 dias, a gente lucrou R$1.100,00, o que ferrou, na real, foram os outros dias de checkout, que eu tava trocando e ainda otimizando nossas campanhas, né? Esse é o poder do conhecimento. Muitas pessoas me perguntam até, Iago, você não tem medo, sei lá, de quebrar e perder tudo e não sei o que? Mano, não, porque com o conhecimento, você consegue fazer grana muito fácil, mano. Igual eu falei com vocês aqui, há 3 anos atrás, R$1.000,00 de lucro, pra mim, em 10 dias, era algo totalmente inalcançável, totalmente inalcançável. Eu consigo fazer isso aqui hoje, brincando, justamente pelo poder do conhecimento. Eu já investi mais de R$200.000,00 em cursos, mentorias, masterminds, livros, tela de PC, trabalhando, porra, muito. Isso que é o bacana, e quando você tem conhecimento, quando você adquire uma vez, sua mente nunca mais volta ao tamanho original. Isso é uma frase do próprio Albert Einstein, uma mente expandida nunca mais volta ao seu tamanho original. Então, por isso que eu não tenho medo de quebrar, ou de perder tudo um dia, sei lá, a galera fala e pergunta muito isso no meu direct, Inclusive, se você não me segue no Instagram, é para trazer para vocês também, rapaziada, a conscientização que conhecimento é tudo, mano. O conhecimento, por si só, ele é inválido se você não executa. Então, também executem tudo o que você viu nesse vídeo aqui, o que você aprendeu. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você quer que eu traga mais desafios como esse. Mostrando as coisas na prática, abrindo aqui na tela do PC, etc. Gostei muito do resultado final. Os alunos também aprovaram bastante esse desafio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. 10 dias de dropshipping vendendo um único produto e a gente conseguiu um faturamento total agora. Mais de R$5.000 pagos. E se a gente for somar aqui os dias que a gente operou e faturamento bruto, foi mais de R$13.000. Isso utilizando estratégias para começar com pouca grana e indo na cautela junto com os alunos ali ao vivo, etc. Então, porra, mano, foi realmente muito foda. Mais de R$1.000 de lucro. Quem sabe eu não traga mais vídeos como esse aqui e dão uma trabalheira do caralho para gravar. É isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like aqui e se inscreve no canal porque tem muito conteúdo igual a esse.